Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, agora para falar da Edux, da Operação de Ensino Superior, está bem conhecida pela Estácio, com a Operação Presencial Digital. E no Premium, com Medicina e o IBMEC, a gente inicia com a estrutura acionária na tela, modelo de Corporation, sem controle determinado, não é novidade aqui, a evolução do preço desde a última análise na sequência, como nas outras operações, não tem qualquer vínculo com a realidade, as outras operações que eu digo do setor de educação, está extremamente interessado em aumentar a posição se houver continuidade do derretimento do preço. Aqui vale reforçar que o preço está casado com o do pior momento da pandemia no final de março de 2020, 30 de março, reforçando a falta de sentido, dado que naquela época a gente não tinha perspectiva de uma vacina, a gente não tinha isolamento social, que para eles aqui é consideravelmente relevante, dado que é uma faculdade. Então, sim, não tem qualquer vago racional. A operação indiscutivelmente é uma ótima opção para alocação de capital no setor, resultado novamente muito positivo, mesmo com os ajustes que acabam afetando o EBITDA e, por conseguinte, o resultado líquido, e com o trimestre menos positivo para geração de caixa, como a gente vai ver lá para frente, com o aumento da alavancagem como consequência. Nada que vagamente afete negativamente a tese de investimento, possível, a gente tem ali talvez possível efeito de sazonalidade, uma vez que a gente tem a melhoria generalizada do anual e o trimestre especificamente ali acaba sendo menos positivo e já vinha. Tem algum nível de piora na geração de caixa, mas já vinha de um trimestre também, no mesmo período do ano passado que tinha ali uma negatividade versus o apresentado anualmente. Aqui mais um acompanhamento. O ponto reforçado pela gestão no conference call, na teleconferência, que vale citar justamente o possível aumento de controle sobre ensino à distância, que favorece as melhores operações, justamente limpando a competição, separando ali o joio do trigo, que a gestão vê como positivo e a gente já havia comentado no trimestre passado. Eles estão falando sobre isso constantemente. Essa teleconferência novamente foi levantada essa questão e colocado novamente esse ponto. Passando ao do diligence, a gente vê a abertura da receita líquida. Na tela, está abrida a cobertura por segmento, a contribuição bem distribuída, 12% de crescimento ano contra ano no trimestral, 13% no ano contra ano anual, 2023 versus 2022. A gente passa custos e despesas como proporção da receita líquida, que teve leve piora no trimestre e uma leve melhora no anual. Está na tela e apenas por informação, a abertura de cada um dos pontos. Não vejo relevância aqui, ficar esmiuçando cada pedacinho. A parte mais relevante é justamente como proporção da receita líquida. A EBITDA ajustado com crescimento de 10% ano contra ano no trimestral, 18% no anual, a margem se mantém ali no trimestre em 28% versus 28% no mesmo período no passado. Aqui vale uma abertura justamente dos ajustes, para dar uma noção do que estamos falando, dada a relevância do efeito no resultado, que a gente vai ver mais tarde quando tiver a abertura do comparativo. Primeiro, por maior conservadorismo por futuro de processos trabalhistas, a operação tem um aumento da contingência que pode vir a ser paga. E o segundo, por diferença do valor contábil, esse mesmo não faz nenhum sentido deixar afetando o resultado, mas a diferença de valor contábil para o valor recebido na venda de imóveis. Isso aqui não caixa, não faz qualquer sentido deixar afetar o resultado. Aquele primeiro ali é discutível, mas o segundo, zero de sentido. Eu não vejo o resultado completo sem os ajustes como problema para a tese, uma vez que a gente tem uma discrepância ridiculamente absurda na precificação do ativo. Mas não vejo problema com os ajustes feitos, especialmente aquele de imóveis, que de fato não faz nenhum sentido participar do resultado. Lucro líquido ajustado vira de prejuízo para lucro no trimestre, e tem um aumento ali no anual de 146%. Isso aí lembrando o ajustado, certo? A gente vai ver a abertura do coisa daqui a pouco. O resultado em geral muito positivo, e aqui justamente o ponto que eu estava falando, vale a abertura do resultado sem e com os ajustes. Para quem quiser ter uma visão comparativa, na tela aí para o pause, a gente vê justamente EBITDA, o cheio e o ajustado para anual e ir para o trimestral. E a mesma coisa a gente vê com o lucro líquido aí. Está tudo sublinhadinho para ter um comparativo aí, uma ideia de como é que foi. Mesmo se você quiser pegar o full ali, o cheio, ainda assim, não tem vagamente qualquer justificativa com a questão do preço do ativo. Passando ao fluxo de caixa operacional e pós-capex, pós-investimentos, a gente vê piora ano contra ano no trimestral e o anual com forte evolução. O trimestre menos positivo nesse quesito, com tomada de atitudes para a liability management, mitigando essa queda no fluxo de caixa. Então, assim, algum trabalho ali justamente para melhorar a estrutura de capital está descrito aí na lateral. Se estiver difícil de ler, esse quadro aqui se encontra na página 29 do Release de Resultados. Não a apresentação da teleconferência, mas o Release de Resultados. A alavancagem como consequência do fluxo de caixa, com aumento, vai a 1,65 vezes dívida líquida sobre a EBITDA versus 1,53 no trimestre passado. Nada vagamente preocupante, é só algo que a gente sempre olha. Apenas reflexo de um trimestre mais pressionado na geração de caixa. E com um cronograma aí muito tranquilo, sem qualquer tipo de pressão ou nada, caixa e cobre com folga os anos 2024 e 2025 no que tange amortizações que a gente vê na tela. Zero, zero sentido na precificação do ativo. Novamente expandindo o olhar, a gente vê, o olhar aí que eu digo para o andamento histórico da operação, a gente vê a evolução do EBITDA ajustado, lucro líquido ajustado e fluxo de caixa operacional na tela. A gente vê uma clara resiliência, mesmo com a leve piora no fluxo de caixa operacional do 4º trimestre de 2023, quando eu olho os últimos 12 meses. Com continuidade da redução das despesas com juros, que deve liberar ainda mais o resultado líquido e o fluxo de caixa. A margem EBITDA, nesse próximo quadro, a gente vê paulatinamente ele se aproximando de níveis pré-pandemias, algum nível de desaceleração agora, não é uma questão linear. Alguns trimestres acabam sendo mais positivos do que outros. Esse daqui do 4º trimestre não foi propriamente o trimestre que chamou a atenção como o mais positivo de todos. mas a gente tem aí um caminho de alcance, de margens mais casadas com pré-pandemia, paulatinamente à medida que as coisas vão evoluindo. A gente tem ainda uma trava muito grande, o cenário econômico não é o mais estimulante a investimentos em educação. Você tem juros ainda muito altos e por aí vai, todo o blá 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 que a gente conhece há bastante tempo. Passamos a abertura dos segmentos para mais detalhes. Na tela para o Pauset começa com o Premium, que inclui e engloba Medicina e IBMEC, com aumento de dois dígitos no ticket médio, sobre um crescimento do ano anterior também. Então, crescimento sobre crescimento. E, além disso, o crescimento da base de alunos, o que claramente gera aumento em faturamento e por aí vai, é bem positivo o resultado. O digital na sequência, também com uma dinâmica bem positiva, a dinâmica basicamente a mesma que a gente vê no Premium, certo? O ticket médio crescendo e a base de aluno crescendo. E, por último, a gente vê o gestante presencial que vem mais pressionado na base de alunos. Se não me engano, tem uma queda menor na base de alunos do que vinha tendo, certo? Mas conseguindo repassar o preço e isso aqui é natural. A gente começa a ter muitas opções de outras áreas ali envolvendo estudo híbrido, estudo semipresencial e por aí. Mas isso aqui acaba tendo um pouco mais de pressão aqui nesse... no que era o padrão antes, certo? Que é o estudo presencial. A minha posição está aqui do lado. A operação muito alinhada, absurdamente muito descontada. Não faz nenhum sentido a precificação estar casada com o momento onde eu não podia abrir sala de aula, certo? Não exige muito para compreensão aqui, tá? E dúvida! A dúvida está sempre no Instagram. Arroba Investir com Sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a vencer a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí em mais análises. Valeu, galera. Beijão!